Alexandre XRE300 Chegando aqui na JL Parks Que dia é hoje? Sábado, né? Tá aberto e tá fechando aí Será que tá fechado? Aqui, ó Não acredito não Tá? A teléparthe, seu amigo, Luiz Hoje é sábado Será que ele está almoçando? Vamos lá Acho que ele fecha aqui Para questão de segurança Rapaz, o apurado foi bom aí Vai Luiz Se chegasse agora, eu ia sair daqui Quem? É de Natal Ah, é Denilson, né? Vem aqui para a moto, foi? Exatamente Um salve para o Denilson E aí, vai fazer o apanhado aqui? Não, eu vi que tem um bocado de promoção aí Eu vi o vídeo Eu vi aqui os produtos Não, 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 deixa eu botar aqui de bola Não, ele está fazendo papel Mas eu estive aqui para comprar um álbum Mas está de boa, pode falar Produtos para os cabelos ali Eu também Vai tirar a jaqueta logo não, querido? Porque a gente já volta aqui sem jaqueta Eu estou dando uma uva É igual Aqui na loja do Luiz Capaceta é boia Oi Mãe, estou na internet Estou no YouTube Tranquilo É para deixar ligado Aqui é o LS2 Aqui ele tem muito MT E HS2 E HS2 Os blusões É uma race tech Tem masculino e feminino Todos os modelos Luvas Aqui tem um X11 Também os masculino e feminino Tem um cara aí atrás de você Olha aí o macacão Estou filmando tudo É bom que é natural Aqui bota massa Tex Tem parecido com a minha da X11 Macacão da Foza Tem tudo aqui, viu? Até que o Denilson Saiu lá de João Pessoa E veio aqui Equipar a moto dele Comprou os acessórios Cara, a loja é bem recheada, viu? Olha que grafismo massa É a X11 O Luiz é revendedor autorizado da X11 Então ele tem tudo aqui E se não tiver Você pode pedir que ele arruma Show Olha os grafismos da LS2 Olha as luvas São as luvas Confortáveis, né? Tem os dedos fora Com o dedo protegido Eu gostei desse aqui, ó É a Blackout com detalhes verdes O Blackout 99 A Fit 69 E isso em janeiro em 2022 Você tá vendo aí alguns meses depois Deixa eu ver aqui o tempo da gravação Minha loja tá bem movimentada Show de bola Videozinho curto Pra mostrar pra você aqui Um pouquinho da loja do Luiz JL Partos Show de bola JL Partos JL Partos JL Partos JL Partos JL Partos